Tens a beleza da rosa Só para mim Meu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar e sinto no coração Oruçada mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Cabe as palmas Cabe as palmas Oruçada mais pura paixão Porém, tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Do meu triste jardim 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 Obrigado, Brasil! Obrigado, São Paulo! Obrigado!